menines hoje tem novidade em tô chegando e aí tudo bom hoje é feriadão tô em casa e claro sempre gostoso vir aqui falar de música pra vocês música brasileira focada pra mim gente hoje em dia falar de música brasileira é resistência então existência cultural né tão lindo tão bonito importante né colocar isso nos ouvidos eu já tô com aparatos a botei um fundo musical estava animada e é o seguinte gente eu tô eu tenho falado dessa safra tô chamando agora de safra de prodígios dos anos 40 que nasceram Gil Chico Caetano João Bosco João Bosco um pouquinho mais novo mas Gal é Betânia Alceu Moraes Moreira gente todo mundo então assim quando chegou na fase chegaram na fase adulta eles estavam na ditadura militar então olha só coisa linda né ditadura um movimento de morte né de tanta complicação política social e gravíssima na história do nosso uma mancha na história do nosso país por outro lado uma safra de artistas potentíssimos olha como é que a vida linda né maravilhosa e aí eu tava terminando eu fiz Chico Buarque semana passada eu falei bom agora eu vou falar de outra coisa mas não aguento gente falei gente Ivan Lins eu não falei Ivan então peraí para tudo ter que falar do Ivan gente Ivan Lins é assim é interessante né ver assim como é que é o percurso de cada um né porque eu me identifico porque eu também sou uma empresária artista e aí tenho agência tenho todo esse lado e eu vejo que muitos artistas também tem então por exemplo Ivan Lins vou pegar minha cola aqui ele é formado em química industrial Ivan dos Guimarães Lins filho de militar nascido em 1945 grande cantor compositor pianista da música brasileira que para quem não conhece pelo amor de Deus corre você tá perdendo muitas coisas então essa música que a gente tá ouvindo no fundo gente é o amor é o meu país que ele ganha o festival da canção em 69 o ano que deixa pra lá não tô entregando a idade de todo mundo hoje né então gente foi um ano importantíssimo né um ano em que o homem foi na lua um ano em que é enfim a gente tava no momento do auge né 64 foi o momento da auge assim da ditadura mas 68 69 eram anos que se seguiam e onde muitas pessoas estavam exiladas inclusive eu falei sobre isso o Chico Guarque tava exilado na Itália Caetano Gil que estavam exilados na Inglaterra e tudo mais e o quanto isso também impactou essa geração né então gente eu quero começar a falar o amor é o meu país então desse primeiro disco obra-prima do Ivan Lins logo depois ele lança o disco deixa que é um disco que tem uma faixa por exemplo que eu vou colocar um pedacinho aqui para você gravada lindamente pela Elis Regina me deixa em paz me deixa em paz sai de mim me deixa em paz que eu já não aguento mais é um disco de 1971 definitivamente ele é um compositor autor é muito conectado com esse momento político que a gente tava né nesse momento na música brasileira e toda essa música brasileira dessa fase ela vinha um pouco com essa carga né que é um disco que ele tinha essa pegada harmônica rica e interessante que a gente vai observar nos discos futuros por exemplo Quem Sou Eu foi um disco que ele lançou em 72 que tem Lucinha Lins na capa que é a ex-mulher dele né ficou com ele muito tempo e depois Modo Livre de 1974 vocês têm que ouvir isso gente para esse disco me forma é ele tem essa pegada do samba né apesar de ele ser pianista que é difícil tocar piano no samba né como Tom Jobim com certeza o Ivan tem muita influência do Tom mas cara mas cara ele faz isso lindamente olha pra isso foi regravado inclusive ultimamente olha que coisa maravilhosa 74 deixa 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 eu visão que penso dessa vida preciso demais desabafar e assim como tantas outras abre alas desse desse disco que é uma obra-prima abre alas pra minha alegria já está chegando a polia já está chegando a volta a gente está chegando a gente vai já está chegando a hora tudo tem a ver com esse momento político que a gente estava né então disco importantíssimo o Ivan da Lins na capa abri alas pra minha folia eu toco a letra né para minha alegria não folia abri alas pra minha bandeira já está chegando a gente que não conhece Modo Livre que está no Spotify Ah, sem falar em Aparambado, a coisa mais linda Que Gal e Caetano gravaram no primeiro disco que eles fizeram juntos, né? É de uma delicadeza Esse disco é maravilhoso, eu vou botar o link desse disco aqui pra vocês escutarem Que é importantíssimo E aí, gente, pro Ivan Lins, nos dias de hoje É cartomante, tem que citar essa música Esse disco que ele lançou em 78 Que Elis Regina, mais uma vez, foi tantíssimo, muitíssimo Gravado por Elis Regina Por Simone, tantos outros artistas Inclusive lá fora, Sarah Bogan, Ella Fitzgerald Manhattan Transfer É um compositor muito importante pra nossa música, né? E essa faixa é uma faixa típica da ditadura militar Hoje são essa letra, rapidinho Nos dias de hoje é bom que se proteja Por ver essa face a quem quer que seja Nos dias de hoje esteja tranquilo Aja o que houver Pense nos seus filhos Não ande nos pares Eu acho incrível Como a música, gente, tem esse poder De, de alguma forma Antecipar os momentos, né? De prever, né? Quase, de fato, que é o cartomante Ele tá prevendo o futuro, né? Então, gente, pra terminar essa safra dos anos 70 Ele lança Começar de Novo Que é uma música dele do Vitor Martins Que foi grande parceiro Essa trilha foi gravada Essa música foi gravada por Simone Que foi trilha sonora Do... Malu Mulher Que tinha como personagem principal A Malu Que era estrelada pela... Pela Regina Duarte Regina! Cadê você, Regina? Regina, você já foi a maior feminista do Brasil As primeiras mulheres começaram a falar disso De se libertar das garras masculinas No caso, naquela época Da opressão doméstica, né? Porque muitas mulheres viviam e ainda vivem E essa é uma realidade atual Não diferente nesse momento de quarentena que a gente tá Então, gente, é isso Tem que lembrar nossa história Pra gente lembrar de quem a gente é E aí, esse disco que ele lançou em 79 Que foi o último disco da década de 70 Se chama A Noite Tem antes que seja tarde Saindo de mim Velas içadas Só coisa maravilhosa Com força e com vontade A felicidade A felicidade E aí, gente, o que eu quero dizer pra vocês? Ivan Lins é o cara que tem essa, vamos dizer Essa sofisticação harmônica e uma super influência pro meu trabalho Então eu vou tocar pra vocês no sonzinho de quinta Uma música minha que tem muito a ver Que é samba, que ele adora samba e eu também Só que um samba metido à besta, né, gente? Com, no caso, o Boneco Geis Que é a minha canção Tem essa riqueza das cordas arranjada pelo Rio do Hora E essa riqueza harmônica Que é uma composição minha Com o Renato Greco Que é um compositor italiano maravilhoso também Já influenciado pelo Ivan E a gente entrega pra vocês isso Então, ó, vamos falar de mais artistas importantes Das minhas influências Das influências dos brasileiros Que são importantes pro Brasil Continuamos nessa vibe, tá? Beijo E quem continua aqui, gente? YouTube, vamos lá Vou tocar agora pra vocês Bonecos Geis Que é uma música total De influência do Ivan Lins Pois é meu amor Nosso conto, nossa história Terminou Eu só sei Que quero ouvir o tom Dessa cor É que eu imaginei Outra flor Quero ter Um cais Com navis e piratas Pra brincar E depois Poder me dar nascer Ser feliz Ser feliz Ser somente o que é Na matriz A vida inteira eu fiz Dos meus bonecos geis Fui bom Fui atriz Espelhos que eu criei Fui anjo prisioneiro Reino de uma só Mulher 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 A vida inteira eu fiz Dos meus bonecos reis Fui dona Fui atriz Espelhos que eu criei Fui anjo prisioneiro A reino de uma só Mulher 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 É tempo de saltar do céu Agar a mão Soltar o véu Tempo de saltar do céu Agar a mão Soltar o véu É tempo de saltar do céu Agar a mão Soltar o véu É tempo de saltar do céu Agar a mão Soltar o véu É tempo de saltar do céu Largar a mão, soltar o véu É tempo de saltar do céu Largar a mão, soltar o véu Até semana que vem! Tchau!